Máximo Cup Máximo Cup Máximo Cup Máximo Cup Máximo Cup Máximo Cup Fala galera da Máximo Cup Tudo beleza pessoal? Estamos aí com a nossa Sérgio Arc Com o nosso amigo Vinicius Imbantari E também o nosso amigo Paulo Que tá virando churrasco Tá virando churrasco Desitaçando a carne dele ali Ele não vai participar desse vídeo Mas no próximo talvez ele participe Só solta as três aí, pode pegar Deixa ele cozinhando Se não vai estragar Teve nego dizendo Pô, vocês fizeram oito vídeos E não fizeram nada Aí eu digo esse nego, ele vai fiar o dedo no cu e cheiro Ver se sai alguma coisa Ah, se fuder Faz vídeo de ar, faz vídeo de ar Não fizeram nada Tu vai achar uma rola Cara É assim rola? Ah, mas tu não fala Tu não fala assim com os inscritos Eu falo assim cara, eu vou tomar no cu Vai tomar no cu Tem canal que faz 30 episódios E fica sempre no mesmo lugar Tem uma série aí Tem canais aí que fazem série Eu sei que tu vai ver Tá no episódio 345 Ah, vai tomar uma rola Vai pegar galete com leite E a nossa ideia nesse vídeo aqui galera Ainda é subir mais pro meio do mapa Caguei na cara do Paulo E a gente vai tentar né Sobreviver Isso aí cara Tem duas carnes aí ó Pega essas duas carnes aqui Pega uma aqui Eu tenho cinco já aqui Eu tenho seis Então... pronto Vamos por aqui então Agora cinco Tá, vamos seguir então Vamos subir aí Ali não dá Vamos ter que fazer a volta Vou apagar a Cupfire aqui pro Apagar aí Pro Paulo dormir em paz Deixa ele descansar aí cara Quem sabe chega aí um T-rex pra dormir com ele Pra aquecer ali o corpinho dele Vamos fazer assim ó Vamos seguir o rio É, é uma boa Seguir esse riozinho aí que tem na cachoeira Pelo menos se a gente acabar morrendo alguma coisa A gente tem essa... A galera também falou pra gente poder ir nas cavernas Só que pelo que eu vi A gente tem que dar um level alto pra poder ir nas cavernas As cavernas devem ter bicho dentro das cavernas No mínimo level 20 Então... Não tem aquele escorpião esse dia que atacou a gente? Tem tudo na caverna cara Pior lugar pra ter bicho Não tem nem como ir ainda gente Caverna quente, úmida Úmida não As coisas aí tem de tudo dentro Tudo que é quente e úmido tem muita coisa dentro Tem muita coisa É assim que funciona Essa é a vida, vocês vão aprender isso mais pra frente Se a gente tiver uma vamos entrar só pra ver como é que é É que é gostoso Caramba, primeira vez é sempre bom Ae rapaz, consegui subir cara Olha lá um dinossauro novo Onde? Um que tem aquela barbatana grande nas costas Aquele ali? É Nossa, eu já tinha visto já Olha eles tão brigando lá agora Ah não, aquele ali da frente Ele é carnívoro aquele dela lá porra Sim, aquilo lá é tipo um jacarezão É, o da esquerda é carnívoro Aqui na frente é tudo... tudo... Esses são herbívoros Tudo amigo Não, mas ele tá indo na direção deles Pera aí, pera aí, pera aí Cuidado aí Vem, vem, vem vindo Vem vindo Vem vindo que não dá pra... não dá pra esperar muito não Aqui é o Zetriceratops E a... Aninha... Aninha Rabo de Pedra Ah, ele tá seguindo vocês aí mano Quem que assuviou? O Renan Porra Chamando rabisco Foi a chuva agora Agora chudeu Agora não é só barulho de chuva Foi você, filho Ficou surviando aí Não, o... Ih... Ih, caralho, bumbis, barulho Aonde? Ah, é o pequeno aí atrás de vocês Eu não consegui enxergar, cara Tá muito escuro Eu também não, vamo, vamo pra um lugar onde a gente tem a visão Aqui, aqui, aqui Ninguém tem uma tocha aí, não? Não Eu tenho Só me dá um coberzinho Pequeno caralho, o Raptor Pô, dá pra matar ele, ele tá vindo atrás de mim, pô Eu tô, tô, tô jogando o bagulho neles, pera aí Tô jogando flecha Tenta bugar ele na pedra, Cé Sobe em cima da pedra Caiu, já era Morreu? Morreu Caralho Boa, eu nem vi quem é que tava aí, cara Cara, tava muito escuro, velho Tô pegando o raid dele, aproveitando Peraí, peraí Caralho O que vocês fizeram? Na tocha Nossa, que susto, velho Vocês não queriam uma tocha? Eu fiz uma tocha Tá ótimo Agora eu não enxergo pra frente Muito pra frente Então vocês vão na frente aí que eu vou seguindo vocês Tá, eu também não enxergo muito pra frente por causa da tocha Peraí, peraí, peraí Tô colocando meu Ninguém perdeu muito dano hein? Não, não levei nenhum dano Eu tomei Mas já recuperei Deixa eu tentar fazer uma tocha Ô senhor rabo de pedra, sai da frente por favor Esse aqui é um estegossauro Esse aqui é um estegossauro Ele é bravo, ele é bravo Precisa de um flint e um stone, peraí Deixa eu ver se você não tem Flint eu tenho Eu tenho flint Já peguei flint, já preciso de uma pedra só Peguei Tô com três carnes cruas Dez minutos Sai daqui bicho, porra Vinicius, já vai comendo aí antes que as carnes traguem Vamos lá então Vai, vai que eu sigo Ah, nem adianta Então vem vindo aí se você enxergar alguma coisa Se você enxergar alguma coisa a gente tá fudido O foda de andar de noite é que se a gente morrer a gente não saiu nem onde a gente tá Uhum, tem essa ainda Tudo bem que aparece onde a gente morreu, mas não adianta nada aquele mafinho lá C3, C3tratrops Olha esse aqui é um booster, que que quer dizer isso? Booster, se eu não me engano Ele é o nível da, ele é o cara da tribo É, ele é o O chefe The Boss O Hugo Boss O The Boss tinha Cara, a gente não tá mais seguindo a Tão ouvindo Não, o Rio tá ali embaixo Ah, tá ali embaixo, porra É que a gente fez atalho pra não passar pelo... Ah, ei, ei, tem bicho aí, tem bicho aí, do lado de vocês Aqui, 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 tô iluminando ele aí pra vocês Nossa, ele deu uma catarrada em alguém aí Não, não acertou, ele tentou me acertar, não acertou Aí, morreu Boa Caralho, tá sendo bom É, o bichinho tá bugado Olha ali O que? Pegadinha do malandro Iê, iê Não corri não Iê, iê, rapá Aí tá o T-rex puxando a cordinha, tá ligado? Se tu levanta a cabeça, tá o T-rex Tá ligado aqui, velho Não, né? Literalmente Cara, eu não sei sinceramente se a gente tá entrando no mapa Olha um Dodô aqui, ó Ah, deixa eu ver, ele já tá cheio de coisa Não vou gastar flecha nele Nossa, deu uma travada master É que ele tá carregando o próximo bloco, eu acho Meu Deus do céu Eu fico até parado quando trava Eu paro, eu não continuo Olha, é um ovo Ah, não, não é ovo Opa, tem um bichinho que tinha aí Cuidado aí, cuidado Cuidado aí, cuidado Cara, já viu você Ih, eles se pegaram Sai daí, sai daí, sai daí Vaza, vaza, vaza Nossa, montagem Me segue, me segue, caralho Você vai pra onde tá indo? Não, mas eu tô fugindo Me segue porque eu tô com a tocha e depois eu não vou achar você Opa, tem alguma coisa que atrai-se Cuidado então Tem alguma coisa atrás da pedra, eu não vi que bicho que era Tem alguma coisa atrás da pedra? Tem Caralho, tem muito lima nessa pedra Tem, tem, tem um escorpião Caralho Nossa, são dois escorpiões Sai daqui, vamos pra água, vamos pra água, o escorpião não entra na água Não, ele não tá seguindo Ah, não Eles vão dar a volta, fio Caralho, cadê vocês, cara? Mas não tocou nem a música, cara Não, não tocou nada É, sei lá Aqui, aqui, ó Vamos fazer aqui Pô, morre de medo, escorpião Já até levantei o pé aqui, velho Opa Nossa, parou de chover, o jogo deu uma travada e voltou Uma travada não Tu acha que a gente deu a volta, hein, cara Tipo, a gente tá do outro lado, voltando pra costa, eu acho Não, não, não A gente tá seguindo o rio aqui A gente nem passou por dentro do rio Opa, peraí, peraí É, travou Aí, voltou Eu achei que era uma caverna, não Não Ah, como é que amanheço de uma vez que eu não aguento mais andar de novo Opa, tem um carno, tem um carno de esquerda Tem um carno à esquerda Tem o quê? Um carno Carno? É, ali ó Ah, se ele não se encarnar, nós tá bom É, isso que importa Cês tão vendo eles? Pode ser que ele não se encarne Ah, vambora, vambora Porra Ele tá pegando um lá, velho Se ele matar ele, a gente vai ser o alvo Ele tá brigando, né É, vão ter que subir aqui Um de deck Ah, esse é a galinha Esse bicho é uma desgraça também, velho É um bicho que voa e ataca a gente Volta, 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 volta Tem um escorpião aí Nossa senhora Vamos ter que matar ele O escorpião? Ele tá indo atrás de um antário Ele tá indo atrás de um antário Peraí, peraí Que ele tá se pegando com outro bicho ali Nossa, olha o tamanho do bicho ali, velho É, esse pássaro aí que é o da desgraça, velho Vambora, vambora Vai pra água, acho que o certo é ir pra água Não, vamos reto Ele tá, ele tá em vocês Vai pra água Entra na água Entra na água Nossa senhora Entra na água Nossa que isso Uma galinha gigante voando Que isso, velho É ele que eu falei que ataca É o leão aqui, cara Vem pra água Vem pra água Vem pra água Eu tô embaixo da água Eu tô embaixo da água Eu tô mordendo, ele vai me matar Vai pra baixo da água Pra baixo da água Eu tô envenenado O escorpião atacou o Cé Pra baixo da água Eu tô embaixo da água subindo o rio Eu tô também Embaixo da água subindo o rio Mas eles tão atrás de mim Nossa, o escorpião tá na fúria ali, cara Ai meu Deus, chocorro Vem pra baixo da água Nossa, o escorpião tá embaixo da água, Gris Eu vi Eu vi Sim, tem dois escorpião aí Um tá me atacando Já me fudeu Quebrou minha perna Nossa, estou envenenado Eles tavam me afogando Ai mamãe Não, não Não Não, Matari Não, Matari Eu is dead Morri Os dois morreram então Morri Nossa, eu matei um Tem uma piranha Ah, esse aqui me matou Tem uma piranha aqui Sabertooth, meu Que bicho é esse, cara? Não, eu tô inconsciente Eu não tô morto Ah, então, então Pera aí, Matari Mas eu tô embaixo da água Puta, que pariu Então você vai morrer Eu já era Ih, mas eu tô com uma tetinha de vida só Ai Matari Então foi Missão feia Caraca, o leão, o leão velho Sim, é o leão assim que me matou Eu falei pra vocês Ele tá vindo atrás de mim agora Dois, três leões Conhece Sabertooth, hein? Caralho, a gente não andou quase nada, velho Olhando o mapa ali O bicho tá aqui, pelo menos Como é que é o nome do bicho? O cara de Geissauro O cara de Geissauro Eu tenho quatro minutos pra spawnar na minha cama Porra Eu tô aqui ainda E agora? Volto? Fica por aí, olha Crio uma cama pra vocês Faz uma... Mas a gente consegue spawnar na tua cama? Nossa, ali é um cara no meio da água, cara Sim, porque é a cama que eu faço É, é ele que eu levei pro meio da água Então tenta botar uma cama aí, Vinson Vamos fazendo assim, então Olha como o bicho é bugado Fica pulando, velho Deixa eu tentar fazer uma cama aqui Vinson, não corre pra água Que o escorpião não entra dentro da água Quando eu li pra teste Um escorpião embaixo da água E o Sabertuf também entra O tigre lá Threat, Zipra e Wood Eu vou tentar pegar nessa floresta aqui Espero que não tenha um escorpião aqui, né? O... O leão, tu tá falando? Aquele que voa? Não É um leão mesmo Já tomei no cu Um carna me achou Então já era Corre pra água que ele não te pega É, na água ele não pega mesmo O nago tem escorpião A gente não tá longe, cara Se fosse do rio ali Tu morreu ali, Sam? Tiranha atrás de mim Morri Quanto tempo pra te respawnar? Não, mas eu spawnei Já spawnou Eu morri a... Cento e treze mil... Metros... De distancia Eu to perto do bagulho verde lá Que bagulho verde? Eu posso dar um spawn handle Só que aí eu posso nascer lá do outro lado do mapa Ah então, melhor não Vou tentar fazer uma cama aqui Eu perguntei que eu acho que seria uma boa É, acho que a gente vai ter que ir fazendo isso aí, cara Avançar um pouquinho e botar uma cama Avançar um pouquinho e botar uma cama Porque tá difícil aí E tá difícil até de upar também agora Tá, é foda Porra, mas sozinho aqui é foda fazer uma cama Peraí Ai, véi Tu é o... Tu é o viking of... Viking of survival Viking of... É o viking of crafiteiro Viking of crafiteiro O cara que manja de todos os blueprint da vida Preciso de threat, fibra e wood Beleza, eu tenho aqui Tem aí, traz pra mim então Se eu fizer a cama eu te entrego aí You are killed by mega piranha Falei que as piranhas são perigosas, cara Uma piranha te matou? Uhum Essas piranhas aqui É, cara, você acaba com qualquer um Ainda mais uma level 23 É essa aí, morde forte, tá? Essa é gulosa Essa é gulosa, foda Essa é moeda de nada Deve ter 23 Foda Passou dos 18 Que merda É, que merda, meu Tem que pegar o cara de Gainsaw e... Foda-se o cara de Gainsaw Se morrer a gente pega outro Ele tá só na garagem mesmo? Sou certo ou tá errado nisso? Mas ele é lento, é esse que é o problema Não adianta, ele é lento demais Você correr é mais rápido que ele Mas tu larga ele e fica tretando com os bichos Tu foge, cara É uma boa então Vivendo por esse lado É, cara, tem que pegar todos os lados do bichinho Não só a bunda Porra, velho, você tá meio... 50 segundos pra mim respawnar na câmera Você tá meio viado, hein? Ah, cara, tô falando um monte de merda hoje, hein? Tá meio viado, hein? Viado, não Ah! Ah, tá zoeira comigo Carno Ainda não, mais voo Corre pra água, cara Tá indo pra laça? Eu tô chegando lá no lago onde a gente tá Mega piranha me atacando Caralho, não basta ser piranha, tem que ser mega É, rapaz As camas são compartilhadas? Pelo clã sim, grupo Então a gente só tem uma cama na casa? É Só que a gente só pode ter uma cama na casa Eu tinha colocado duas, não adiantou Então se tu botar outra aí não vai adiantar de nada Então, não sei Ou talvez por estar as duas muito perto uma da outra não funcionou, entendeu? Pode ser, faz sentido O senhor Viking of Survivor A gente vai ter que ir no próximo vídeo Ir botando a cama, cara Voltar e ir pra cama Já vamos com os itens das camas Assim que der merda, os bichos não seguem já colocam a cama no chão Eu vou pegar o cara de gay saura aqui É o esquema, é o esquema Nossa Que não tem o que fazer Olha Vinicius, o cara de gay saura botou um ovo Sério? Sério? Não vou pegar o cara de gay saura Sim, tá ali embaixo dele o ovo É, então eu espero ele botar outro ovo Não, eu vou esperar ele chocar o ovo Nem vou pegar nada Que massa hein Ele botou um ovo ali, um ovinho branco com azul Beleza galera, então a gente vai finalizar o vídeo por aqui né Tivemos o fail aí A noite é muito perigoso Escorpião, leão, marinho Baleia, piranha Baleia, piranha, mega piranha Boca, veado Paulo Ah não, esse é de outro vídeo Então o bagulho é bem tenso A gente vai fazer uma tática diferente no próximo vídeo Levar já os itens de cama Exatamente Pra gente poder spawnar já né Perto do lugar que a gente for atacado Fazer a nossa loja de móveis, levar cama, mesa e banho Porque pra tu entrar pra dentro desse jogo, dentro do mapa Tem que estar muito evoluído Tem mesmo Tem, nós estamos fazendo uma peregrinação Direção ao centro do mapa E a gente é, e a gente nem joga galera A gente só joga pra gravar Quando a gente tá jogando, a gente tá gravando então Exatamente Fica difícil entendeu Quem vai ver a gente jogando só pra jogar Então é isso galera, deixa o canal gostei, favorita Se não for inscrito, inscreva-se Um grande abraço, até o próximo vídeo Falou